Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra da salvação. Que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Te convido, meu irmão e minha irmã, a mais uma vez, com abertura de coração. Com abertura de todo o seu ser. Acolher esta palavra que hoje o Senhor nos dirige. E ter a coragem de colocar em prática esta palavra de Deus na nossa vida. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Chamando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes, Com efeito. De fato, aquele que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. E dizia ainda, Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, para a gente entender estas palavras de Jesus dirigidas a seus discípulos e também a toda a multidão que estava presente diante dele, é preciso que contextualizemos um pouco. Jesus havia inicialmente perguntado sobre a sua identidade aos seus discípulos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Depois pergunta diretamente aos seus discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro faz a sua confissão de fé. Tu és o Cristo, o Messias. No entanto, esperavam um Messias diferente. É por isso que Jesus agora dirige diretamente a seus discípulos e a multidão para falar do seu destino. E nós queremos acolher este Evangelho com um encorajamento para compreender que nós, como seguidores de Jesus, também devemos participar do mesmo destino do Mestre. O que diz Jesus aos seus discípulos? O que diz Jesus à multidão em relação ao seu seguimento? Que o caminho é fácil? Que o caminho será sem dificuldades? Não. Por isso, a gente precisa superar este anúncio de um messianismo fácil. Um messianismo glorioso, sem passar pela cruz. Jesus é muito claro com aqueles que quiserem segui-lo. Diz o Evangelho, Este é o caminho oferecido por Jesus. Ele não quer enganar. Ele não quer iludir os seus seguidores. Seguir Jesus é o caminho da renúncia. É o caminho da abnegação. É o caminho da cruz. Pois o seu discípulo também deve participar do mesmo destino do Mestre. Não podemos querer seguir Jesus e negar a cruz. Por isso, é preciso que a gente ressignifique a nossa cruz do dia a dia a partir da cruz de Jesus Cristo, sabendo que este é o caminho que Ele propõe para quem decide segui-lo. Portanto, meu irmão e minha irmã, não vamos exigir um cristianismo fácil. Não vamos acolher as propagandas que muitos fazem por aí de um cristianismo fácil. Seguir Jesus é seguir o caminho da abnegação, da renúncia e da cruz, assim como fez o próprio Jesus. Temos a coragem de decidir seguir o Mestre, passar pela cruz, viver a abnegação, viver a renúncia, para realizar a vontade do Pai Eterno. Esta é a proposta de Jesus. Em seguida, o Evangelho apresenta que a lógica do reino não é como a nossa lógica deste mundo. Há uma inversão de valores. Diz o Evangelho, aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas o que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. O caminho do seguimento de Jesus é viver para o outro. dar a nossa vida para que outros tenham vida. O que o Evangelho está dizendo é que a gente não pode passar esta vida aqui inteira em busca simplesmente de salvar as nossas próprias vontades, o nosso egoísmo. Tudo isso passa. O que o Evangelho está provocando é se a gente está alimentando um caminho que nos resguardará a vida eterna. Quem quiser salvar a sua vida aqui, vai perdê-la. Mas quem é capaz de perder a sua vida aqui, vai ganhar a salvação. Diz o Evangelho. Portanto, há esta inversão de valores. E muitas vezes, nós gastamos todas as nossas forças, todas as nossas energias, querendo salvar a nós mesmos, sem pensar no projeto que o Pai Eterno revela para nós. Por isso, vamos nos abrir. Vamos acolher esta mensagem de Jesus. Viver para o outro. É a proposta evangélica que Jesus nos apresenta. E diz ainda mais o Evangelho, algo muito forte. Quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. meu irmão e minha irmã. Esta é uma mensagem muito forte para nós. Hoje, como nós temos assumido o Evangelho de Cristo? Será que nós também, muitas vezes, não nos envergonhamos do Evangelho de Jesus? Por isso, não o testemunhamos? Por isso, não o acolhemos verdadeiramente na nossa vida? Por isso, não o proclamamos? Esta é uma mensagem direta a cada um de nós. Quem se envergonhar do meu Evangelho, também o Filho do Homem se envergonhará dele, no dia que vier na sua glória. Não tenhamos vergonha do Evangelho de Cristo. Ao contrário, tenhamos a audácia, a coragem de testemunhar, de proclamar e de viver o Evangelho de Jesus. E o trecho que nós ouvimos se conclui dizendo, É Jesus dizendo que o reino já é inaugurado, está próximo. Não é simplesmente uma realidade para o futuro, mas ele já pode ser experimentado aqui. É verdade que o reino só se tornará pleno depois, mas ele já está presente. Nós já podemos e devemos entrar na lógica do reino. E qual é essa lógica do reino que o Evangelho nos apresenta, que está próximo de nós? A lógica do reino é justamente esta, dar a nossa vida para que outros possam viver. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do meu Evangelho, vai salvá-la. Esta é a lógica do reino. O Senhor nos convida para entrar na lógica do reino. Qual é a disposição do nosso coração? Do meu e do seu. Deixemos que o Evangelho nos encoraja a seguir os passos de Jesus. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós queremos seguir o Cristo sem a cruz. Mas os padres da igreja nos ensinam que quem procura o Cristo sem a cruz, pode encontrar a cruz sem o Cristo. O Evangelho de hoje é muito claro. O caminho do seguimento de Jesus é o caminho da renúncia, da abnegação e da cruz. Por isso, com o coração cheio de gratidão por poder ressignificar a nossa cruz do dia a dia, na cruz de Jesus, dirijamos o nosso olhar ao Divino Pai Eterno e façamos a Ele a nossa prece de gratidão. Pai Eterno, obrigado pela oportunidade de acolher no coração esta mensagem do Evangelho de Jesus que nos ensina o caminho que devemos seguir. o caminho da renúncia, o caminho da abnegação, o caminho da cruz. Seguir Jesus é viver para os outros, dar a nossa vida para que outros possam viver. Que não tenhamos um coração orgulhoso e egoísta, que busca salvar simplesmente a si mesmo, mas que saibamos dar a nossa vida por causa do Evangelho e deste modo herdaremos a vida eterna. Obrigado, Pai Eterno, por esta oportunidade de sermos iluminados pela palavra de Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.